Música Fala galerinha, agora é a hora do macete Olha só, o Vitor falou que tem um macete muito bom de raiz quadrada E eu vou estar aqui com a calculadora na mão, na verdade o celular com a calculadora do outro lado na mão Pra conferir se o que ele falou realmente está certo ou não Vitor, você falou que tem um macete pra descobrir raiz quadrada de números grandes Um bizu fantástico não tem falido Eu estou com um numerozinho aqui e ele vai fazer esse macete Eu vou conferir, tá? Mas eu vou aqui pra trás, senão eu vou tampar muito Vitor, eu quero a raiz quadrada de 3.249 Hum... dá pra gente fazer na boa Vou explicar aqui pra gente rapidinho como é que funciona Os quadrados perfeitos, eu vou dar esse bizu pra galera Mas ele está achando que vai ser só uma questão, né? Vamos ver, ele faz essa aí e depois eu volto Vou ficar aqui atrás, hein? Fala galera do Matflix, beleza? Então olha só, nós temos aí que os quadrados perfeitos, né? Eles obedecem uma determinada terminação E dá pra verificar aqui o seguinte Que essas terminações, no máximo, né? Nós temos dois elementos que são iguais Então eu coloquei aqui todos os quadrados perfeitos de 0 até 10 Pra gente verificar justamente essa relação das terminações E nós vamos ver aqui O 0 e o 10 terminam simultaneamente com 0 Nós temos que o 1 e o 9 terminam com 1 O 2 com o 8 terminam com 4 O 3 com o 7 terminam com 9 O 4 e o 6 terminam com o 6 E o 5 é o cara que está sozinho Que ele tem uma terminação própria Beleza? Então nós temos aí que esses quadrados perfeitos, né? A gente vai mostrar justamente como funciona a raiz quadrada exata Que é a sua operação contrária Às vezes o cara me pergunta assim Vitor, qual é a raiz quadrada de 2.307? Pô, existe essa raiz quadrada? É essa raiz quadrada exata? Fala, pô, não é, meu amigo Por quê? Porque nós temos aí que Se não termina em 0, em 1, em 4, em 9, 6 ou 5 Termina em 7 Não é um quadrado perfeito Não tem raiz quadrada exata E nós temos aí que todos os elementos com terminação 0 Também são bem fáceis, né? Nós temos que 20 ao quadrado é 400 Quadrado 2, 4 E final 0, 0 30 ao quadrado é 900 3 ao quadrado é 9 E final 0, 0 50 ao quadrado Nós temos aí 5 ao quadrado é 25 E final 0, 0 Então todos os números, né? Quadrados perfeitos com final 0 São bem fáceis também de trabalhar Então o Felipe pediu para que fizesse A raiz quadrada de 3.249 Pô, será que esse número é exato? Tem tudo para ser Então nós temos aí 3.249 Como é que eu vou saber se a raiz quadrada de 3.249 Pô, vai estar certinho, se está bonitinho Bem, então nós vamos utilizar como parâmetro Os quadrados perfeitos com final 0 Eu sei que 3.249 Está entre as raiz quadradas exatas De 2.500 E de 3.600 Para que eu estou fazendo isso? Para a gente verificar que é o número Entre 50 e 60 E fica mais fácil para a gente Se nós analisarmos a terminação dele Ele termina com 9 Então todos os quadrados perfeitos Que a gente analisou aqui Nós vimos que a terminação 9 Ela serve para o 3 e para o 7 Consequentemente isso aqui só pode ser 53 ou 57 Então vamos supor que você esteja em uma prova de vestibular Pô, você está lá com as questões Toda múltipla escolha Sabe que é uma questão com raiz quadrada exata E você tem que marcar Pô, 3.249 Está mais próximo 3.600 e 2.500 Está mais próximo o dia 3.600 Consequentemente não tem outra dúvida É 57 Bem galerinha Realmente está certo Mas vamos fazer mais uma Mas tem que ser um pouco mais rápido agora Quero ver se também vai acelerar Vai adiantar com o tempo também os alunos Você consegue fazer um pouco mais rápido? Claro Fazer na hora Então vamos lá A gente vai apagar esse daqui E ele já vai resolver de 1.296 A gente já volta Vamos lá galera Então rapidamente 1.296 Nós temos aí que o Felipe me garantiu Que é uma raiz quadrada exata Ela está entre as raízes exatas De 900 e 1.600 Consequentemente eu sei que é um número Que está entre 30 e 40 Nós temos que analisar aí a terminação Ele termina em 6 Os quadrados perfeitos que terminam com 6 são Final 4 ou final 6 Então dá para analisar aqui o seguinte 1.296 está mais próximo de 1.600 Consequentemente o número que está mais próximo de 40 é o 36 Está certo? Você ganha Está certo? Perfeito Felipe O que você pode me dizer com isso? É galerinha Macete dos bons Galera aproveita A gente vai colocar vários macetes para vocês Esse aqui é apenas mais um E vão ter várias novidades Vai acompanhando a gente E divulga para a galera Beleza? Galerinha Grande abraço Aquele abraço Não se esqueça De inscrever no nosso canal Valeu Um beijo Valeu